O crime foi na Vila Ferroviária, bairro Ilhotas. Pedro da Costa Moreira Neto tinha 49 anos e deixa três filhos. O ex-militar e atual carnavalesco foi morto a facadas. Segundo testemunhas, o assassino era amigo da vítima e os dois sempre bebiam juntos. Quer dizer, eles andavam juntos, bebiam juntos, brincavam juntos, dormiam nas cadeiras aí. Quando eu cheguei, ele já estava terminando de cair no chão. Aí foi na hora que eu chamei o SAMU para poder socorrer ele. Policiais, com a ajuda do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão, em pouco tempo, conseguiram capturar o suspeito. Encontramos ele ali na rua Goiás, ali na Ilhotas. Ele estava fugindo e nós estávamos em diligência, no entanto, de pegá-lo e realmente conseguimos. O suspeito teria apenas 17 anos. Com ele foram apreendidas duas facas e o menor encaminhado à central de flagrantes, que está funcionando na RONI, enquanto durar a greve dos policiais civis.